Salve torcedor Alvinegro, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limite e sextou Alvinegro, sextou com notícias do Botafogo, sextou aqui no canal Botafogo Paixão Sem Limite, se você não me conhece, Davi Fogon aqui falando com vocês e se vocês já são inscritos no canal, deixa o like aí, se vocês não são inscritos, vou deixar um tempinho na vieta para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilhar, então vamos embora para a vieta É isso aí família, já se inscreveram no canal, já deixaram o like lá, vocês são 10, vocês estão ajudando o crescimento do canal muito obrigado, deixem os comentários também se vocês quiserem, então vamos falar do assunto que nós gostamos vamos falar de Botafogo, galera, vai ter o VAR na Série B a partir do segundo turno e o presidente do Botafogo gostou da ideia mal sabe ele que nós torcedores do Botafogo não estamos muito aí com esse VAR não a gente não gostou muito desse VAR em 2020 não e espero que não prejudique mais ainda o time, né, que já não é bom com arbitragem ruim, igual foi 2020, que foi pavoroso, né, o Botafogo foi muito prejudicado pelo VAR ah, mas o Botafogo tinha diretoria péssima, tinha diretoria péssima, mas fomos muito prejudicados se vocês forem botar na ponta do lápis, o Botafogo perdeu ali uns 18 pontos só para o VAR só por interpretações ruins e foi constatado os erros diretos em confronto com o Botafogo então eu não gostei muito dessa ideia, eu acho que os árbitros ficam muito preguiçosos com o VAR em campo já são ruins, com o VAR em campo, ficam mais preguiçosos ainda então, outra notícia também, galera, que eu queria comentar com vocês, cara, quem que escala o Botafogo, né porque, tudo bem, o Matheus Nascimento foi convocado, foi relacionado para a partida de amanhã contra o Blues mas, vou te falar, quem escala o Botafogo? porque o Kaique, o Césia não tem chance porque o Césia é um dos únicos meios de criação que nós temos o Xai, a gente fica na dependência do Xai, o Xai a gente sabe que joga bem, faz os gols, participa mas, quem que escala o Botafogo? então, essa é a minha pergunta para vocês aí e outra coisa, galera, que eu queria falar para vocês que eu gostei, foi a volta do atacante Enio, né eu gosto muito desse jogador e se vocês não sabem, eu vou deixar um comentáriozinho só uma deixa o Enio é um dos principais assistentes do Botafogo em 2021 isso mesmo, ele tem 6 assistentes ele é um dos principais assistentes e dá mais assistência para os gols do Botafogo eu acho que pode dar muito certo essa dobradinha do Enio com o Xai porque dá mais velocidade e o Xai fica tão sobrecarregado já que o Enio não é aquele jogador fominha de fazer o gol ele sempre está procurando o companheiro para dar o passe então, eu gostei muito outra novidade que nós vamos ter, galera é, provavelmente, é o Marco Antônio que vai voltar a se titular, né e o Lucas Mezenga, no zagueiro que foi contratado vai começar jogando porque o Gilvan, né que não tem feito um bom campeonato está suspenso então, galera e o Botafogo também, galera tem um prejuízo aí de 430 mil com o Kiesa, né o Botafogo foi condenado a pagar 430 mil perdeu já em segunda instância vai recorrer de novo mas, infelizmente, o Kiesa foi um que só deu prejuízo ao Botafogo infelizmente esse cara aí, até para o pai dele é só desgosto o pai do Kiesa é o Botafogo e o Kiesa não e só deu prejuízo para a gente mas, com todo respeito ao Kiesa e seja feliz que põe a mão na sua cabeça que eu acho que esse dinheiro não vai fazer falta para ele porque ele está bem onde está e no náutico e eu sei que ele merece que é o dinheiro que ele trabalhou, né um termo que trabalhou que não trabalhou nada aqui no Botafogo mas tudo bem então, vida que serve então, galera esse é o Jô Grito de hoje rapidinho, curtinho sem muita enrolação deixe seu like compartilhe o vídeo e estamos juntos até a próxima e aí